O Polkiri X28, esse console que vocês estão vendo aqui na tela, ele tem a proposta de ser um X18S melhorado. Há meses atrás a Polkiri postou essa foto na aba Comunidade deles e perguntou pra comunidade Retro Gamer se a gente gostaria de ter um console com hardware do X18S dentro desse formato. Várias pessoas ali comentaram, uma delas foi o Russ do Retro Game Corps, que deu várias ótimas sugestões, principalmente pra eles se inspirarem mais no design do RGB 10 Max 2, que eu não tenho aqui na minha coleção, apesar de ter quase todos os consoles, mas dizem que o RGB 10 Max 2 é um dos melhores da Polkiri por sua ergonomia e a qualidade de botões é melhor em comparação aos consoles anteriores, que são famosos por não ter os melhores botões por aí. Pessoalmente, eu não ligo muito, se tá dando input eu consigo jogar, joguei vários jogos com esse D-Pad, em breve vou fazer um mod trocando os analógicos, trocando D-Pads pra deixar esse console melhor. Quem tá pensando em comprar um X18S, que é um ótimo console pra rodar Playstation 2, GameCube, alguma coisa de Wii, tudo abaixo disso, PSP, perfeito, melhor que o PS Vita, muito bom jogar PSP aqui dentro, o xCloud é uma maravilha, principalmente se você conectar com o cabo HDMI e jogar na televisão com controle Bluetooth. Tem Bluetooth 5.0, dá pra conectar vários controles, tipo 4, 5, 6 controles. É um ótimo console por um ótimo custo-benefício. Tem uma galera lá no meu Discord comprando por 700, 800 reais. Se você não tá lá no meu Discord ainda, você deveria estar, tem link aqui na descrição. Então, se você tá pensando em comprar ele, mas gostaria de um formato na horizontal e talvez melhoras, como o botão L3, R3, que falta nesse, eu apostaria minhas fichas no X28. Ele deve sair com um preço semelhante e com melhoras no design. O problema é, minha comunidade RetroGamer não consegue ficar parada, e eles não param de mandar mensagem pra Pokiri perguntando quando que vai sair o X28. E a última resposta que a gente teve foi essa. Parece que eles ainda estão desenvolvendo o molde do X28. Então, nem essa imagem que a gente achava, que a gente tinha certeza que era ela, talvez nem ela seja realmente o formato do X28. Isso me lembra também como o X18S foi anunciado no ano passado. Eu não lembro se era março ou maio, mas no AliExpress a gente já conseguia achar, tipo, banners e fotos do X18S, eles falando que ia ser lançado no meio do mês. Passou um mês, passou dois meses, três meses, e o banner lá, com a data antiga ainda, eles nem tiravam. Aí a gente começou a perguntar, ô, e esse console aí não vai sair? Depois eles tiraram, pararam de falar sobre o X18S por vários meses, até que em setembro eles voltaram a falar sobre o X18S, e ele foi lançado no AliExpress no dia 23 de setembro. Eu comprei logo o primeiro lote, primeiro dia, de manhãzinha, assim que lançou, e eu adoro esse console. Mas não é sobre gostar ou não do console, é sobre quanto tempo eles anunciam que vai lançar até o lançamento verdadeiro. Eles falaram que o Poukiri X28 lançaria em abril. Passou um tempo, eles já mudaram pra abril barra maio. Agora passou um tempo, eles já falaram maio. Nem estão falando mais abril. Uma pergunta que eu recebo todo dia é, devo comprar o X18S ou devo esperar o X28? Se você comprar o X18S, ele vai chegar em 15 dias, provavelmente ainda vai ser abril, ele vai chegar antes do lançamento do X28. Mas se você tiver paciência pra esperar, talvez dois meses, talvez mais, como eu disse ano passado, só foi lançar em setembro. Espera pelo X28. Ele muito provavelmente vai ser uma versão melhorada, duvido que a Poukiri dê um passo pra trás. Em relação a features e tudo que eles adicionaram aqui dentro, sair da academia, Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0, sisteminha própria, o que não é dos mais bonitos, mas é um sistema próprio deles. E aquela frente que a Poukiri postou há uns meses atrás, ela aparentemente está sendo usada pra um outro console. A gente até agora está chamando aqui na comunidade de Poukiri Windows. Essa imagem que vocês estão vendo, ela foi postada, não sei se por engano ou fizeram certo, lá dentro da loja do AliExpress como um banner deles. Dentro da loja da Poukiri. Então dá pra se imaginar que no mínimo, eles estão planejando um console Windows com esse case, com esse corpo. Eles ainda não falaram oficialmente nada sobre isso, mas uma coisa me deixa muito, tipo, se vocês acompanham aqui no canal, postei um vídeo há umas semanas atrás sobre o Umbernic Windows. Ali a gente já via alguma coisa. O cara tirava da caixa, estava com a tela acesa, e tinha o Windows ali dentro. Tem uma teoria da conspiração rolando aí pela comunidade, que esse vídeo que vocês estão vendo aqui agora, não está rodando o Windows ali dentro. É só um papel de parede, tanto que o cara não mexe o mouse, e ele já tira da caixa com ele ligado. Qualquer Windows, console Windows com Ciprese, deveria ter um Sleep Mode. Ali não parece que tinha um Sleep Mode, ele parece que ele deixou dentro da caixa ligado pra tirar já com aquela imagem, e ele não mexeu o mouse, não abriu um app, não fez nada. E tanto a Polkiri quanto a Umbernic, tem gente que acha que é possível que eles façam um Windows com placa RK, que é a placa que eles sempre usam, e ninguém gosta dessas placas. E tem gente falando que eles nem são capazes, que se eles fossem capazes, já tinha mais vídeos por aí deles fazendo isso acontecer. Aquele vídeo ali é fake, e aquela foto da Polkiri não prova nada. Foto eu posso aplicar ali no Photoshop, qualquer imagem que eu quiser, e falar que é um console Windows. Eu estou de olho nessas duas marcas, se sair qualquer coisa, eu volto aqui pra avisar vocês. Então se você não quer perder as novidades sobre a Polkiri e Umbernic, lembra de se inscrever, clica no sino de notificação, deixa um like, e considera virar um membro. R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Se você tiver qualquer novidade sobre esses consoles, conta pra gente lá no nosso Discord, tem link aqui na descrição. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor e é mini como sempre, eu volto no instante.